A posição é muito importante porque, como toda a gente sabe, a bola passa sempre pelo distribuidor e é preciso que o distribuidor tenha o discernimento e tenha a cabeça sempre limpa para organizar as jogadas de ponto a ponto porque cada ponto é importante e, por exemplo, no side-out temos que organizar e ver bem o bloco do adversário para conseguir organizar a equipa e fazer sempre o ponto no side-out, que é o mais importante. Com o bloco do adversário temos que ter em mente várias jogadas porque nós podemos ter uma jogada em mente só que a recepção pode sair um bocadinho mais para frente ou para trás ou para o lado e nós vamos ter que aí nesse momento decidir outra coisa ou fazer a mesma coisa mas temos que ter sempre a imagem de várias jogadas na nossa cabeça. Chegar a ser distribuidor é preciso trabalhar muito, é o fundamental, ter a cabeça orientada sempre para o objetivo que é um dia chegar o mais alto possível e acreditar no trabalho e dia a dia tentar fazer sempre melhor.